Desembargador Souza Prudente, muito obrigado por sua participação aqui no programa Inteiro Teor. Eu que agradeço a oportunidade de aqui estar para poder tratar de temas relevantes de interesse público. O Superior Tribunal de Justiça, Dr. Prudente, aprovou recentemente o enunciado de súmula número 613, no qual o texto diz, não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de direito ambiental. É recentíssimo este enunciado. Qual que é a implicação que o senhor vê dessa nova súmula nos casos relacionados a licençamentos ambientais e outros mais relacionados a meio ambiente que estão em tramitação no judiciário? Há uma implicação direta? Essa súmula, ela revela um passo importante da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça com reflexos, sobretudo em nosso TRF da primeira região, que tem uma jurisdição bastante abrangente dos maiores biomas do território nacional. E a sua relevância dentro do contexto do direito ambiental, esse mostra da maior importância, porque ao esclarecer e orientar toda jurisprudência ambiental, no sentido de que não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em matéria ambiental, a súmula caminha na direção de eficácia plena do princípio da prevenção e também combate, assim, o retrocesso ecológico. A súmula, ela se revela num contexto de progresso ecológico, orientando os magistrados brasileiros, sobretudo aqueles que lidam com a questão ambiental, no sentido de exercer uma jurisdição efetiva a ponto de determinar o desfazimento da obra agressora do meio ambiente e não se impressionar com o argumento quase sempre trazido pela advocacia pública, sobretudo em nível de suspensão de segurança. Inclusive, em um dos precedentes que levou o Superior Tribunal de Justiça a definir essa corte, lá está um agravo regimental em recurso especial que esteve a origem lá no estado da Paraíba, no caso em que a recorrente, doutor Prudente, foi condenada a justamente demolir uma casa que foi edificada em área de preservação permanente. Ela também foi condenada ali a remover todos os destroços e promover a vegetação nativa novamente, a promover essa revegetação. A súmula 613, então, ela vem para ser aplicada neste tipo de caso? Existem várias outras situações assim? Exatamente. Esse contexto que revela fato consumado é como consequência de uma violação dos princípios dirigentes do meio ambiente, sobretudo precaução, prevenção, usuário pagador, responsabilidade social, proibição do retrocesso ecológico e desenvolvimento sustentável. Não pode, em hipótese alguma, à luz dessa súmula, ser invocado o argumento do fato consumado. Porque a advocacia pública vinha evocando... Ou seja, o fato consumado que revela um cenário agressivo do meio ambiente é porque não se observou a precaução, porque exatamente o princípio da precaução é de acordo com a resolução 237 com o NAMA, que exige estudo prévio de impacto ambiental com uma equipe multidisciplinar, competente, imparcial e ética, que não realize um estudo do interesse somente do empreendedor, mas, sobretudo, do interesse público e difuso ambiental, se esta resolução não foi cumprida. Se um estudo prévio de impacto ambiental não foi rigoroso, como normalmente não é nos casos das hidrelétricas faraônicas da Amazônica, não será possível nem nível de jurisdição ordinária, nem nível de suspensão de segurança, invocar-se o argumento do fato consumado. Vale dizer, a hidrelétrica está construída. Não é possível mais reverter esse quadro. É porque, desculpe interromper, é bom fazer o registro, a gente observou várias suspensões de segurança, aí justamente acabando com algumas liminares que suspendiam o empreendimento. Exatamente. A súmula vem corroborar para... Inibir essa suspensão de segurança, que já é um abuso, tendo em vista que o meio ambiente tem que ser preservado para as presentes e futuras gerações em termos ecologicamente equilibrados. A obra agressora do meio ambiente tem que ser desfeita. E mais, enfocando os efeitos dessa súmula no cenário do maior desastre ambiental do planeta, que foi o desastre do Rio Doce... Sim, que foi o caso da barragem Mariana. Nós temos ali um cenário de consequências ambientais trágicas, letais, onde o enunciado da súmula, que apenas declara um postulado já consagrado na linha dos princípios da precaução e da prevenção e do desenvolvimento sustentável, recomenda que se adote providências sérias, sérias e gravíssimas em relação à omissão não só do empreendedor em não cumprir a legislação ambiental, como no caso do desastre do Rio Doce de Mariana, mas também da omissão criminosa dos agentes públicos que deveriam... Não acompanham, né? Se as condicionantes estão sendo cumpridas. Poderiam ser rigorosos já na exigência do princípio da precaução, exigindo-se um estudo prévio, rigoroso desses impactos ambientais para depois licenciar. E uma vez licenciada a obra, que é potencialmente agressora do meio ambiente, como atividade minerária de grande porte, como a atividade das empresas multinacionais Vale do Rio Doce e da Nacional Samarco, lá no cenário de Mariana e do Rio Doce, se essas licenças foram concedidas no contexto que me parece a merecer uma investigação rigorosa, depois de acontecido o desastre a revelar que não houve, sem dúvida alguma, o monitoramento dessas atividades constantes após o licenciamento e a revelar também a grave irresponsabilidade criminosa dos agentes públicos que licenciaram e não monitoraram as obras até que aconteceu o desastre. O senhor foi convidado, inclusive, para comentar essa súmula A613, justamente porque relata e acompanha no âmbito do TRF da Primeira Região vários casos que envolvem processos ambientais grandiosos. Os licenciamentos de algumas das principais usinas hidrelétricas, por exemplo, casos referentes a esses licenciamentos passados pelas mãos do senhor. As pessoas argumentam que o cumprimento de partes das condicionantes e a outra parte não cumprida não seria motivo ali para embargar o projeto, já que principalmente parte não foi cumprida. Com a súmula também, o senhor acha que a jurisprudência se reforça para fazer cair por terra esse argumento? Essa súmula vem ser o checkmate da minha tese de doutorado, com o título Tutela Processual Inibitória do Risco de Agressão ao Meio Ambiente Equilibrado. Nós temos no ordenamento jurídico processual brasileiro, desde o Código Busaid e depois com a reforma ficou melhor ainda, para se defender o meio ambiente equilibrado através das tutelas de urgência e, sobretudo, na sistemática do novo CPC. Inclusive, este é um módulo que integra o nosso curso de mestrado estrito senso na linha de pesquisa que conduzo na Universidade Católica de Brasília, Direito Ambiental e Sustentabilidade, exatamente com o propósito de formar a consciência jurídica e ecológica, especialmente agora assumindo a direção da Escola da Magistratura Federal, com um grupo de juízes também preparados, inteligentes, que formarão o nosso Conselho Superior Consultivo da Esmaf, para que os nossos magistrados entendam da importância de não pensar no seu carreirismo, não ter medo de enfrentar a jurisdição ambiental, que é uma jurisdição de desafios da maior importância e que exige uma postura, um perfil do magistrado de coragem, de independência, de compromisso com o bem-estar da humanidade, não é só da sociedade local, regional, nacional, porque o bem ambiental precisa ser preservado em termos de garantia transfronteiriça, planetária e cósmica e também intergeracional. Um dos objetivos maiores do direito ambiental, de acordo com a norma matriz do artigo 225 da Constituição, é de proteger o meio ambiente. Com o bem de uso comum de todos para as presentes e futuras gerações. Essa súmula vem exatamente nos dar o reforço desta compreensão, no sentido de que se a precaução não foi observada, se o juiz, por qualquer motivo, medo, covardia ou preocupação de não se arranhar na sua carreira da magistratura, é preciso que ele crie coragem e aplique a súmula que diz que o argumento do fato consumado não vale para a matéria de defesa ambiental. Agora, doutor Prudente, essa súmula vai totalmente de encontro, ou seja, o contrário a um projeto de lei que está em via de ser votado no Congresso Nacional, que é o 447 de 2012, que faz um acrescento, o artigo 8, lá na lei 8.866, que é a lei que trata das licitações e contratos da administração pública justamente para vedar, após o início da execução de obra, a suspensão ou cancelamento por razões que ali já teriam sido pré-existentes após a aprovação do projeto de lei. É uma súmula que vai de encontro desse projeto de lei. Qual que é a sua avaliação sobre isso? Esta súmula, ela é oportuna exatamente para nos orientar e não só o Poder Judiciário, como também o Legislativo, que está votando essa matéria e não só em nível de legislação ordinária, como esse projeto assim noticiado, Rafael, por você, mas na mesma linha de uma mal-sinada PEC, que dizia praticamente a mesma coisa, visando inibir a atividade do poder de polícia traçado constitucionalmente como garantia fundamental de todos no parágrafo primeiro incisos do artigo 225 da Constituição. O poder de polícia ambiental é garantia fundamental e por ser de garantia fundamental no perfil do parágrafo primeiro incisos do artigo 225 da Constituição da República, ele se torna cláusula pétrea. Portanto, nem proposta de emenda à Constituição, de acordo com o artigo 60, parágrafo 4 da Constituição Federal, muito menos legislação ordinária. Nesse mesmo propósito de inibir a atuação administrativa dirigente na linha da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, que diz que a administração pública pode rever os seus atos quando evados de vícios que os tornem legais. Por aí só, já poderia, né? Já poderia, com base no enunciado da Súmula 473 e agora com base na Súmula 613, de 14 de outubro, agora recente, de 2018, onde o Superior Tribunal de Justiça deu o passo da maior felicidade no sentido de rotular a grandiosidade da defesa ao meio ambiente equilibrado, evitando assim que essas tentativas parlamentares de aprovar projeto de lei ordinária ou mesmo de proposta de emenda à Constituição, que são flagrantemente inconstitucionais, na determinação de que a obra agressora do meio ambiente, sem observância do princípio da precaução, como deveria ser, e, portanto, no suposto de que não foram realizados os estudos prévios de impacto ambiental, como manda a legislação material, porque, Rafael, o EPIA-RIMA, ou EIA-RIMA, como alguns assim traduzem a sigla, é exatamente a materialização do princípio da precaução. Se isto foi observado e a obra foi iniciada contrariando os princípios dirigentes do meio ambiente equilibrado, diz a súmula 613, diz a súmula 473 do Supremo, de 14 de maio, e a súmula do Supremo, que já é bem anterior, 473, que dá o poder da administração rever seus próprios atos. E se a administração não rever, há, portanto, a intervenção do Poder Judiciário, quando devidamente provocado a tempo e modo de encontrar um juiz esclarecido, independente, corajoso, para poder fazer valer a jurisdição ambiental. Porque instrumento de sumular e legislação nós já temos o suficiente. Inibitória da agressão ambiental na linha desta súmula. E mandar desfazer a obra, mesmo já concluída. Inclusive, doutor, recentemente nós mostramos isso no programa de hoje, recentemente o TRF da Primeira Região, ordenou que a Agência Nacional do Petróleo corrigisse uma falha relacionada a um posto de gasolina. Circulou-se uma fake news relacionada, um tema que está aí na moda, relacionado ao que aconteceu. Eu queria que o senhor explicasse para a gente esse caso. Ele é bastante recente e é bastante curioso também, né? Esse é um precedente que gera um paradigma importante. Não obstante essas ações tenham se repetido em termos de pleito de indenização por danos materiais e morais. Não obstante a onda das notícias falsas. Exatamente. Hoje, no contexto da modernidade informatizada, nós sabemos, e sobretudo, também em época de eleições, que já estamos nos aproximando das eleições gerais de outubro, onde há uma preocupação muito grande da justiça eleitoral em combater as fake news, as notícias falsas. O que é a fake news? É uma notícia falsa, dolosamente implantada através dos meios de comunicação virtuais ou através de meios mesmo. E pode estar relacionada a um caso ambiental, que foi isso que o senhor vai contar para a gente agora. Isso também pode se relacionar com a questão ambiental. Mas se nós concebermos o conceito de meio ambiente em termos holísticos, como deve ser, então nós temos que considerar que este caso que nós julgamos, que diz respeito a um pleito de um posto de combustível aqui, de Anápolis, no estado de Goiás, que teve o seu nome divulgado na mídia como se fosse uma empresa que falsificava combustível. E a Agência Nacional de Petróleo, tendo, portanto, como corrigir essa notícia. No seu nascidor não fez. Veja que aí ingressa também a questão da omissão do agente público. Sim, a omissão do agente público. Isso não é aceitável, porque as pessoas jurídicas têm CGC bem distintos. Resultado, o judiciário precisou intervir para explicar a situação e evitar que o consumidor lá seja prejudicado. E acolher o pleito de indenização de R$ 200 mil por danos morais, uma vez que o nome da empresa foi divulgado e negativado e ela sofreu, sem dúvida alguma, um prejuízo enorme com a sua clientela, que, sabendo dessa notícia falsa, deixou de poder frequentar esse posto. Doutor Souza Prudente, para a gente encerrar, o senhor acha, então, que a súmula 613, eu vou repetir o enunciado, não se admite mais a aplicação da teoria do fato consumado em tema de direito ambiental. Mas a súmula 473 do Supremo, que permite à administração pública rever os seus atos. E mais o que nós temos conseguido em termos de jurisprudência, está facilitando um pouco mais aplicar, então, o direito ambiental, a tutela, nesses casos todos, envolvendo principalmente projetos já em andamento, mas que não cumpriram suas condicionantes em sua totalidade, que é o que é mais grave. Nós temos muitos casos assim, doutor. Esses projetos todos estão fadados a serem declarados inconstitucionais perante o Poder Judiciário. Porque nós temos uma Constituição ecológica, que é a Constituição do Brasil, que traz um capítulo específico tratando da defesa do meio ambiente como um direito humano e fundamental, um direito que é de todos. E também, nesse texto da Constituição, consagrado no artigo 225, ali estão catalisados todos os princípios já editados pelas convenções internacionais, desde a Convenção de Estocolmo, de 1972, até a Convenção do Rio Eco 92, depois de 20 anos, a Rio mais 20, e em todas as conferências do clima, tudo caminhando numa só direção, de aplicar-se o princípio da precaução, da prevenção, o princípio da responsabilidade democrática, da responsabilidade social, impondo-se ao poder público, como diz a Constituição, a Constituição, o dever primordial de promover uma política pública de educação ambiental para formar a consciência ecológica da cidadania ambiental e do Estado de direito ambiental. O governo brasileiro está em falha porque ele não implementou essa política efetivamente. Editou uma lei, a Lei 9795, que trata da Política Nacional da Educação Ambiental, mas uma lei que clama urgentemente por uma alteração legislativa para lhe dar eficácia. É que a política da educação ambiental, que está ali para dar eficácia ao texto constitucional, ela traz um dispositivo que diz educação ambiental, no texto da lei ordinária, não pode ser disciplina curricular. Ao contrário, bastaria uma emenda a esta lei, Rafael, que dissesse educação ambiental, deve ser disciplina curricular desde o ensino fundamental e em todos os níveis de ensino. Já poderíamos aplicar. Exatamente. Espero que algum parlamentar que veja essa nossa entrevista faça um projeto de lei simples para corrigir a lei da Política Nacional da Educação Ambiental e buscar a eficácia que a Constituição do Brasil estabelece no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 6º da Carta Política Federal. Como é uma súmula novíssima aprovada em 14 de maio deste ano de 2018 e que trata sobre temas ambientais recorrentes aqui no âmbito da primeira região, que como o doutor Souza Prudente mencionou, compreende a maior parte do bioma, Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Catinga também. Nós não poderíamos deixar de comentar sobre isso logo agora e muito obrigado, doutor Prudente, por ter nos dado essa oportunidade dessas reflexões. A gente deixa espaço para as suas considerações finais. Eu agradeço a oportunidade e parabenizo o Superior Tribunal de Justiça pela recente edição da súmula 613 de 14 de maio de 2018, assim nos dando, em termos claros, uma orientação precisa de como devemos exercer a jurisdição ambiental sem medo de errar. Uma jurisdição que conclama o juiz. Eu imagino que com essa súmula não há para se ter medo de... As tutelas de urgência para ordenar o desfazimento da obra agressora do meio ambiente, porque não se admite mais a teoria do fato consumado em matéria ambiental. Mais uma vez, os nossos agradecimentos, desembargados. Muito obrigado.